Olá pessoal, neste vídeo eu mostrei para vocês este hub de automação Zigbee da Intelbras. Este é o modelo ICA1001. Vou mostrar para vocês o passo a passo de toda a integração e também adicionar alguns dispositivos. É um produto que conecta na plataforma Tui. Você pode adicionar ele no próprio aplicativo da Intelbras, que é o aplicativo Easy. Também no Tui Smart ou Smart Life. Então bora para o vídeo para conhecermos em detalhes este dispositivo da Intelbras. Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Também me siga no meu Instagram, deixo o link na descrição do vídeo. Ah, caso tenha interesse em comprar este produto também, vou deixar o link ali abaixo. Como eu falei no início do vídeo, vou mostrar para vocês a instalação e a integração deste dispositivo. Este é o hub Zigbee da Intelbras. Também tem alguns sensores de porta e janela. Eu vou adicionar um e também vou adicionar outros dispositivos de outras marcas. Por exemplo, uma tomada Zigbee, esta é da Zem Smart. Também aqui um sensor de movimento da Zem Smart. Vou mostrar para vocês esta integração aqui. Como é da plataforma Tui, dá para fazer toda esta integração. Isso é bem bacana. Aqui está o hub. Vem aqui a fonte de alimentação. Isso é bacana, que já vem no kit. Cabo USB. Micro USB. E manual de instrução. Então aqui está a central. Vem aqui com o nome Intelbras. E aqui um botão com o LED em volta. Este LED tem alguns indicativos. Se ele estiver piscando em roxo e azul, ele está em modo de pareamento com o aplicativo. Para você adicionar ele no aplicativo. Se ele estiver piscando vermelho e roxo, ele está para adicionar os dispositivos. Se ele estiver com vermelho fixo, ele está conectado no Wi-Fi. E se ele estiver em azul, ele está com um erro de conexão com a rede. Também serve para você fazer o reset para parear com o aplicativo. Aqui na parte inferior, vem as informações do produto, data de fabricação e tudo mais. E aqui a conexão com o cabo USB. É o cabo micro USB. Pronto, feita a conexão. Uma fonte bivolt, saída de 5 volts e uma pair. Basicamente é isso que compõe o kit. Eu vou adicionar o sensor de portas e janelas, só para a gente fazer alguns testes. Vem aqui na caixinha, manual de instrução também. Passa a passo que eu vou fazer toda a instalação. E aqui está o sensor. Olha só que bacana o sensor. O legal desse sensor da Intelbras é que ele tem um botão de antivandalismo. Quando você colocar na sua porta, ele vai ficar pressionado na porta ou na janela. Se houver algum rompimento, você vai receber a notificação que foi violado o seu sistema. E aqui o botãozinho para fazer o reset. Aqui na parte interna, a bateria. O que eu achei legal desse sensor é que ele é muito fácil de você fazer adaptações, customizações dele. Eu já tenho alguns vídeos que eu fiz. Por exemplo, esse vídeo aqui. Tem alguém na porta. E também esse outro aqui. Começou chover. Que foi onde eu fiz modificações nesses sensores, para fazer um tipo de rotina específica. Então, para esse aqui é muito bacana. Deixa eu pegar uma aqui que já está desmontada. Olha porque eu falei que esse aqui é bem bacana para você fazer esse tipo de adaptações. Alguns aí é muito difícil você encontrar os pontos de solda, para você fazer a fixação, para fazer essas adaptações que eu fiz aí. Então, se soldou um de um lado aqui e soldou do outro um fiozinho, vai fazer o contato ali bem legal. Então, bora adicionar no aplicativo e adicionar os dispositivos aqui para a gente testar. Pronto. Vou ligar aqui na tomada e fazer as adições dos dispositivos aqui. Aqui eu vou ligar direto. Não preciso da tomada aqui. Como eu já tenho uma porta USB, basta ligar aqui direto. E aí, como eu falei, você pode utilizar o próprio aplicativo Easy Smart, que é da Intel Brass, ou também usar da plataforma Tui, Tui Smart ou Smart Life. Eu vou utilizar o Smart Life. Você pode ver que está em modo de pareamento aqui. Basta vir aqui e clicar em mais, adicionar dispositivo. Vem aqui em Gateway, controle, Gateway Zigbee. Usuário e rede já vem conectado aqui. Depois você clica em próximo. Vai perguntar se a luz está piscando. Conforme você está piscando aqui. Continuar. Piscando rápido. Pronto. Já apareceu. ICA 1001. Se você quiser alterar o nome, basta clicar aqui no lápis. Vou deixar do mesmo jeito aqui e dar um concluído. Pronto. O hub já está adicionado aqui. Agora, para adicionar os dispositivos, basta clicar aqui em adicionar sub-dispositivo. Clicou aqui em adicionar sub-dispositivo. Vai perguntar se o LED já pisca. Aí você já tem que estar com os dispositivos em modo de pareamento. No caso aqui, o sensor de portas e janelas. Basta retirar essa tampa. Puxar a proteção da bateria. Pronto. Puxou. Basta fechar novamente. Vamos clicar aqui no LED já pisca. E aí você aperte aqui até quando eu começar a piscar. Aqui já piscou. Aqui também já está em modo de pareamento. É só aguardar. Aqui já encontrou. Modo de abertura de portas. Basta clicar aqui em concluído. Falei que a Alexa também já encontrou o dispositivo. E já foi adicionado. E aqui mostra a bateria 100%. Então vamos fazer os testes. Então o sensor aqui está fechado. Mostra aqui no aplicativo fechado. Sensor aberto. Vou remover o sensor. Mostrou a abertura aqui. E também o sensor de violação. Se eu clicar aqui para ver mais, tem todas as informações ali. Sensor violado que mostra aqui. Sensor aberto. Aí se eu clicar aqui na engrenagem. Tem todas as informações que eu consigo de alarme. De configurações. Abertura da porta. Bateria baixa. E sensor de violação. Se quiser desabilitar essas opções aqui, você pode desabilitar. Então basicamente é isso aqui. Se eu quiser adicionar mais um item. Por exemplo aqui. O sensor. Esse aqui no caso da Zem Smart. Clica aqui em adicionar seu dispositivo. Para que o LED já pisca. Isso aqui é a mesma coisa. Retirar aqui a parte de baixo. Tem a proteção da pilha. Da bateria. Isso aqui é a bateria 2450. Bateria até grande. Vamos fechar. Apertar aqui. Ver se o LED já pisca. Pronto. Aqui já piscou. Vamos aguardar. Ele está descobrindo o dispositivo. Aqui está em modo de pareamento também. Alex também já encontrou o sensor. Basta dar um concluído. Depois concluído novamente. Se quiser alterar o nome, você pode alterar. Aqui já tem todas as informações do sensor. Só estou mostrando para vocês aqui. Que dá para adicionar de outras marcas também. Como é tudo tuia. Então qualquer dispositivo tuia. Você vai conseguir adicionar diretamente aqui. Vou adicionar aqui também. Só uma tomada para vocês verem. Tomada Zigbee. Para a gente testar. Basta clicar em adicionar seu dispositivo. O LED já pisca. Vai aparecer aqui. Está descobrindo. Aqui é na central. Já está em modo de pareamento. No aplicativo descobrindo. Aqui vamos colocar ele em modo de pareamento também. Entrou em modo de pareamento. Já encontrou. Dar um concluído. Se quiser alterar, não pode alterar. Mas concluído novamente. E aqui já está tudo adicionado. Consegui ligar, desligar. Exatamente aqui. Informações de energia. Somente mostrando a adição aqui do dispositivo. E aqui estão todos os dispositivos atrelados ao RAM. Se você quiser criar uma cena também. Dá para criar com os sensores e tudo mais. Mas isso fica para um próximo vídeo. Quando eu mostro para vocês. Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. E se não é inscrito, que se inscreva aqui no canal. Beleza? Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho